Olá seguidores do meu canal, eu sou o doutor Idelson Belling e para você que tem curtido aí, para você que tem assistido os vídeos, que notou a falta aí das postagens de novos vídeos ultimamente e eu vim esclarecer aqui para vocês que eu ando um pouco sumido, não gravei vídeo esses dias porque nós estamos em um intercâmbio de mudança de casa, de escritório e eu tive muito ocupado esses dias, então eu não tive a oportunidade de estar gravando novos vídeos para vocês aqui. Mas uma notícia muito boa é que logo logo a partir da semana que vem nós já vamos estar instalados e nós vamos trazer conteúdos novos aqui para vocês quase que diariamente no canal. Então para você que se inscreveu no canal, muito obrigado, nós estamos já com quase 1500 inscritos aí no canal está muito legal, está crescendo. Para você que ainda não se inscreveu, compartilhe aí essas informações de saúde, se inscreva aqui no canal. Para você que já é inscrito, a cada vídeo postado compartilhe aí no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, tá bom? Com os seus familiares, com os amigos, nos grupos de trabalho e você vai estar ajudando assim a divulgar nesse trabalho maravilhoso que nós estamos fazendo. Trazendo aqui informação de saúde, de beleza, de bem-estar, curiosidades da medicina, algumas viagens também que eu costumo fazer para atualizações e essas coisas. Então para você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Para você que já está inscrito, ajuda a compartilhar aí. Muito obrigado a todos os seguidores aqui do canal. É isso aí.